Diego, o que que é isso? Vitória, não é nada demais não. E aí, mano, vai pegar esse futebolzinho mais tarde com a gente? Pô, Renan, tô vendo ainda se eu vou, mano. Porque tem uma meta pra me resolver aí mais tarde que eu não posso faltar. Que isso, mano, tem certeza? Pô, absoluto, tá maluco? Eu não posso deixar de fazer isso não, filho. Pô, caraca, mano, tu vai fazer um desfalto gigantesco no nosso time. Pô, Renan, te falar, vai valer muito a pena faltar esse jogo. Tem que vir a mulher que eu vou pegar. Que isso, cara? Que isso? Que isso, Diego, você é casado, mano. E aí, mano, o que que tem? Tá maluco? Uma oportunidade dessa não se joga fono, não. Mano, tu acha que vale a pena mesmo você abrir mão no teu casamento? Ah, vale. Uma mulher é um momento de prazer, mano. Pior que vale. É porque você não viu a mulher. Senão você não falaria isso, pode ter certeza. Tá maluco, Diego, que eu te falar. Tu vê aí, mano, eu sou casado, minha mulher fecha 10 a 10 comigo, irmão. Te falar, não vale a pena não, não troco minha mulher por mulher nenhuma. Isso tua mulher descobrir, Diego. Descobrir? Claro que ela não vai descobrir, Renan. Tá ficando maluco? Eu faço tudo no sapatinho, filho, pra ninguém saber. Por que tu tá fazendo isso, cara? Pô, não é por nada não, é por vontade própria mesmo. Me deu vontade de pegar essa mulher, cara. Como eu te disse, não posso perder essa oportunidade. Faz isso não, mano. Ih, tá maluco. Só vou nesse futebol aí mesmo se eu não rolar. Porque se a pai esquece, eu vou. Diego, o que que é isso? Vitória, não é nada demais, não. Ai, mas eu não acredito. Vitória. Mas você tá me traindo, Diego. Eu não tô te traindo, não. Você tá me traindo, não encosta em mim. Isso aconteceu já tem um tempo, Vitória. Eu não tô fazendo isso com você. Já tem um tempo, Diego, eu tô lendo aqui. A porra não tá aqui, espera ela sair. Eu li. Por que que você fez isso comigo, cara? Olha, senta aqui, cara. Eu preciso falar com você. Diego, eu fiz tudo por você. Mas você tá me traindo, não é nada. Eu não tô te traindo, aconteceu. Meu Deus. Vitória, aconteceu, mas eu te prometo que isso não vai acontecer de novo. Isso já tem tempo. Vitória, fala comigo, olha aqui. Me salta. Me salta que eu tô com nojo de você. Eu te amo. Te amo demais. Você não tem ideia. Mas eu me amo muito mais do que eu amo você. E eu não vou me permitir passar por isso porque eu não confio. Me solta. Eu também te amo. Eu não confio mais em você. Se você me traiu dessa vez e quem sabe outras, com certeza vai fazer de novo. E eu não quero mais te ver na minha frente e sair da minha casa. Sai da minha casa, tira a mão de mim. Eu te amo. Sai da minha casa. Vai embora, Diego. Vai embora, Diego. O que houve? Pô, Renan. Tô muito chateado, cara. O que houve, Diego? A Vitória descobriu que eu traí ela, cara. Eita, cara. Cara, eu te avisei, irmão. Falei, não entra nessa, cara. Porque eu sabia que ia dar errado, Diego. A mentira, ela não fica encoberta por muito tempo, cara. E, pô, vou te falar, tua mulher não merecia isso. Você deu mole, mano. Sim, Renan. Você me falou e realmente aconteceu. Traição nunca foi uma opção pra mim, cara. Mas, infelizmente, eu dei mole e acabei deixando acontecer. É, mano. Infelizmente, vai colher agora aquilo que você plantou, né, mano? Verdade, irmão. E eu tenho que colher mesmo. Eu errei onde não deveria ter errado. Ela sempre foi uma mulher boa pra mim. Fazer o quê? Ela não merecia isso, mano. Mas é isso, mano. Consequência das suas escolhas. Fazer o quê? Família. Infelizmente, muitos homens e muitas mulheres acabam não dando valor pra quem está do seu lado. Aí, depois, o que eles pensam? Pensam que podem ter a segunda chance. Algumas vezes, uns até têm, outros até têm. Mas existem muitas pessoas que não dão a segunda chance de uma traição. Então, antes de você vir fazer o erro, pense bem, pense, vale a pena. Na realidade, não vale a pena. Independente de como tem esse relacionamento, trair não vale a pena. Então, vai lá, conversa, separa, vai viver sua vida, o pessoal vai viver a dela. Não trai não, gente. Não vale a pena. Sem contar que depois vai bater arrependimento e você vai ficar aí pelos cantos chorando. Ainda vai fazer algumas pessoas sentirem pena de você. Porque, sinceramente, uma pessoa que trai não é digno nem de sentir pena dela. Então, fica a dica pra vocês, tá bom, gente? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!